Um ladrão de carros morreu na hora ao bater de frente contra uma carreta lá na DF 180. Causou uma confusão na verdade lá na DF, viu? Ele perdeu o controle do veículo que havia roubado e sofreu o acidente. O impacto foi tão forte que o motorista morreu na hora. Os bombeiros tiveram que serrar o carro para atirar a vítima das ferragens. O acidente foi na manhã desta segunda-feira na DF 180 no recanto das Emas. O homem que estava no veículo vermelho perdeu o controle da direção e bateu de frente nesta carreta. O caminhoneiro conversou com a repórter Cátia Gomes sem mostrar o rosto. Quando eu vi ele vindo de frente eu fechei o olho porque eu esperei que estourasse o parabrisa, que de repente eu fosse ficar preso até nas ferragens. Porque a velocidade que ele estava eu vi que não tinha como sobreviver. De acordo com a polícia, minutos antes de morrer no acidente, o homem já havia causado uma outra batida na mesma rodovia, mas com outro veículo. O carro era roubado e para fugir do local da primeira colisão, o criminoso fez mais uma vítima. Quando ele chegou na DF 180, ele colidiu com uma carreta. Dessa carreta, nesse momento ele abandonou o veículo, viu o popular passando pela rua em outro veículo, abordou esse popular, abriu a porta, jogou o popular para fora do veículo e subtraiu esse outro veículo. Depois disso, ele empreendeu fuga, aqui pela DF 180 mesmo, quando passou por um quebra-mola em alta velocidade, perdeu o controle do seu veículo e veio colidir de frente com outra carreta, vindo mesmo a óbito. Câmeras de segurança mostram o momento do primeiro crime. A moradora de Samambaia saía de casa para trabalhar quando foi surpreendida pelo bandido, por volta de 6h50 da manhã. Olha, bom, os motoristas que passam aqui pelo plano ficarem atentos porque tem um trecho que está interditado no início da Asa Sul. As tesourinhas da 101, 102 e 201, 202 Sul vão ficar fechadas pelos próximos três meses por conta das obras de manutenção da nova CAP. Mas para quem vem dos eixinhos W ou L, continua tudo normal, viu? Os acessos para as quadras estão liberados. E você já saiu de casa com algum objeto, mas esqueceu de voltar com ele? E quando ele é esquecido no carro de aplicativo, hein? Dependendo do item, tem que correr atrás para poder recuperar, né? E Brasília é campeã de pessoas que deixam objetos esquecidos. Mas o que será que tantos brasileiros esquecem, hein? Tem coisa bem inusitada, olha só. Hoje as corridas por carro de aplicativo são muito comuns, né? Ou você já usou ou certamente conhece alguém que usa esse serviço. E na correria do dia a dia, a gente pode, em algum momento, esquecer algum pertence dentro do carro. Uma pesquisa feita em 2021 pela Uber revela que Brasília é a cidade em que mais isso ocorre. Obrigada! Você já passou por isso? Eu já esqueci o meu celular e já esqueci chaves. Como tem um aplicativo que eles ajudam, eu consegui conversar com o motorista e resgatar. Eu já esqueci o celular dentro do carro da Uber, mas consegui recuperar facilmente, porque eu consegui rastrear o celular pelo computador e já esqueci a chave também, a chave de casa, mas pelo telefone eu consegui entrar em contato com o motorista, o motorista conseguiu me devolver. Rosimari tem uma estratégia que a ajuda a não deixar nada para trás. Já estou com a minha bolsa, geralmente eu não largo assim no banco, né? Geralmente eu fico com ela aqui no colo, né? Eu coloco os braços assim, né? Que daí quando eu descer já está... Senão eu tenho facilidade de esquecer. Karina é motorista de carro de aplicativo. Certa vez, uma passageira esqueceu o celular no carro dela. Karina foi devolver e se surpreendeu com a atitude da moça. Quando eu cheguei lá, ela estava muito feliz já no pilotismo do prédio, pegou o celular dela, conferiu que estava tudo ok e me deu 150 reais. 50 reais pela corrida que a gente tinha combinado e mais 100 reais de gorjeta por eu ter ido devolver o celular dela. Celulares são os itens mais esquecidos pelos passageiros, segundo a pesquisa da empresa de aplicativo. Carteiras e bolsas também. Mas tem outros objetos inusitados. Karina abriu uma caixinha de perguntas na rede social dela. E olha só, já esqueceram parte de tornozeleira eletrônica, aliança, até calcinha usada, gente do céu. Agora, falando sério, este psiquiatra destaca que esquecer algo uma vez ou outra, como uma data, um compromisso, pode ser natural. Mas não se lembrar de fatos importantes do cotidiano com frequência pode ser um sinal de que você deve procurar um médico. Para prevenir esses esquecimentos, aqui vão algumas dicas. Para aquelas pessoas que têm muitas demandas, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, é fazer registros, anotações, associações, lembretes, planner, calendário, tudo isso que possa facilitar o acesso à informação e que não vai te prejudicar no seu dia a dia o esquecimento de alguma informação. Nossa, mas é cada coisa que fica esquecida, né? Gente, o PROCON atuou hoje oito postos de gasolina por não mostrarem detalhes sobre a composição de preços de combustíveis aos clientes. E a exigência faz parte daquele decreto presidencial publicado na semana passada. A mistoria foi feita em 26 estabelecimentos. Os postos autuados ficam no plano piloto Sobradinho, Núcleo Bandeirante, Ceilândia e Guará. Segundo o PROCON, os empresários que foram autuados têm 15 dias para poder corrigir essas irregularidades. E a justiça que mandou soltar nesta segunda-feira um homem suspeito de cometer injúria racial contra um soldado na polícia militar no fim de semana. Isso depois de ele ter sido abordado pelo PM por estar drogado e importunando mulheres no bar lá no Lago Paranoá. A vítima de injúria racial foi o soldado da PM, R. Silva. A equipe que ele faz parte foi acionada para atender uma ocorrência em um bar na orla do Lago Paranoá. O suspeito do crime é o homem sem camisa. Ele dança e aborda mulheres quando elas passam por ele. Nessa outra gravação, ele aparece já com a camisa branca indo urinar no lago. Um funcionário reclama e o homem volta. Não há imagens do que acontece na sequência. Quando os policiais chegaram no local, encontraram o suspeito desacordado no chão depois de ter apanhado de populares que apontaram ele como responsável por um furto de um aparelho celular e também por assediar sexualmente as mulheres que estavam no estabelecimento. Ao retomar a consciência e perceber que estava sendo abordado pelos policiais, o homem começou a questionar a ação e também começou a atacar os policiais de forma racista. Ele tinha feito uso de entorpecente. Inclusive, nós encontramos drogas na vestimenta dele. E, de um determinado momento, ele se soltou, se desvincilhou do procedimento de revista e informou que não ia ser abordado por um policial preto porque ele não era preto. Nesse momento, a gente deu voz de prisão para ele. Ele já estava cometendo crime, já estava infringindo a lei. E, diante dos fatos, a gente optou por conduzir ele para a delegacia. Segundo os militares, o jovem que tem 26 anos ainda questionou se eles sabiam quem ele era e disse que tinha influência. Ele deu bastante trabalho em ser colocado no cubículo, se relutou bastante, a todo momento falando lá que era filho de alguém importante, né? Que era uma pessoa bem esclarecida, bem culta, que falava três línguas. Naquele exato momento ali, ele era alguém que estava infringindo a lei. Mas tanta influência não adiantou de nada. Ele foi preso em flagrante por uma série de crimes. Desse vídeo feito pelos clientes do local, o homem ainda grita com os PMs até ser contido por um amigo. Para! Se morra com o homem respeito! Entendeu? Não dá mais um pio! O advogado do suspeito disse que ele passou pela audiência de custódia e foi liberado. Ele nega de forma veemente todas as acusações que são inimputadas, sobretudo a de injúria racial. Até porque ele é filho de uma afrodescendente, é neto de uma avó paterna afrodescendente, não tem qualquer preconceito racial, não tem qualquer passagem em sua vida que aponte para esse caminho. Bom, na audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, a magistrada registrou que não houve pedido de prisão nem pelo Ministério Público, nem pela autoridade policial. A gente, a semana começou com um protesto na Universidade de Brasília, depois de uma denúncia de estupro. Principalmente as alunas deixam claro a insegurança diária que vivem ao circular ali pelo campus da Asa Norte. Aos gritos e com cartazes, com frases de protesto, estudantes da UNB pediam a presença da reitora ou do vice. O grupo cobrava uma solução contra abusos sexuais no campus da Universidade na Asa Norte. A manifestação foi organizada pelo grupo feminista Coletivo Juntas, depois que uma estudante de 18 anos denunciou ter sido estuprada na noite da última sexta-feira. A universidade enviou para a polícia imagens que mostram a jovem saindo do restaurante universitário acompanhada pelo homem. Nós precisamos de manutenção das luzes no campus, nós precisamos de câmeras de segurança em todos os espaços do campus, não só dentro dos prédios. Nós precisamos das podas, das árvores, dos matos que tem aqui dentro da universidade por mais segurança. E acima de tudo, o que nós estamos reivindicando é a recontratação dos servidores terceirizados da segurança. Eles que devem garantir a nossa segurança fazendo rondas, não só de carro e moto, mas também rondas a pé, onde o carro e a moto não chegam, que é, por exemplo, o lugar que essa companheira foi estuprada na última sexta-feira. No fim de semana, um homem procurou a Universidade de Brasília e se apresentou como suspeito pelo estupro. Ele negou o crime e deu uma versão diferente da estudante. Em seguida, foi até a delegacia da mulher para prestar depoimento. Em nota, a UNB afirmou que qualquer tipo de assédio, abuso ou violência sexual é inaceitável e precisa ser rigorosamente punido. Segundo a universidade, a administração superior, docentes, o serviço de saúde e a equipe de segurança da instituição estão em contato com a estudante e com a família dela, dando todo o apoio necessário. Nós estamos em um mês de aula. Em um mês de aula já teve três casos de assédio, já teve três casos de estupro. Se a gente não continuar com os nossos protestos, se a gente não continuar com as nossas reivindicações, vai continuar do mesmo jeito e basta. A gente está cansado. Os nossos corpos são os que são mais maltratados. A gente está cansado. É por isso que o Coletivo Juntas, mais organizações da UNB, veio aqui para além de pedir justiça, pedir políticas afirmativas. É, tem que reivindicar mesmo. Está acontecendo agora lá na UNB uma reunião entre uma comissão de alunos e a reitoria para poder discutir então esses problemas de segurança. A gente vai te atualizando aqui, viu? Subiu para seis os casos suspeitos de varíola dos macacos aqui no DF, segundo a Secretaria de Saúde. O Ministério da Saúde vai analisar as amostras dos exames desses pacientes para poder confirmar ou descartar a infecção. O DF segue com apenas um caso confirmado da doença e dois já foram descartados. O paciente com a confirmação do vírus é do sexo masculino e tem entre 20 e 39 anos de idade. O Ministério da Saúde diz que em todo o país já há 219 ocorrências da doença. E a Caesb é a primeira empresa de saneamento do país a investir em tecnologia de análise espacial e inteligência artificial. Para quê? Para poder monitorar as bacias de mananciais. Olha só o benefício que isso traz. Desde janeiro, engenheiros ambientais e profissionais de tecnologia da Caesb estão utilizando uma ferramenta desenvolvida pela própria empresa para monitorar à distância as 26 bacias hidrográficas que existem no Distrito Federal. O sistema de detecção de mudanças está em fase de validação. Criar um painel de bordo, onde nós vamos ter todas as informações coletadas em campo em forma de indicadores. Onde a gente vai perceber onde está tendo alguma concentração de mudança ambiental e qual é a área estimada dessa mudança ambiental. Na prática, funciona assim. O sistema compara imagens de satélites geradas em dias diferentes. Ele mostra pontos de alteração e aponta diferenças significativas. Neste caso real, o modelo mostrou que em 10 dias, uma área de plantação passou a ser de queimada. Por exemplo, eles verificam se existem erosões, assoreamento, invasão, uso irregular do solo ou até mesmo depósitos de entulhos ou lixão. Esse trabalho de monitoramento visa assegurar a quantidade e qualidade da água. Sem o sistema, quatro profissionais e dois estagiários que trabalham na Caesb precisam vir todos os dias a campo para observar a situação em volta dos mananciais. Eles conseguem visitar, em média, 20 por mês. Ou seja, parte da área que deveria ser monitorada passa pelo menos 30 dias sem receber a visita dos técnicos. A ideia é que nos próximos seis meses as visitas em campo sejam guiadas pelo sistema de monitoramento. Só no ano passado, foram 241 vistorias. Destas, apenas 20 identificaram problemas que poderiam trazer riscos para a qualidade da água, captada para tratamento e distribuição no Distrito Federal. Com a alocação de 10 mil horas dos profissionais da Caesb e tendo percorrido mais de 16 mil quilômetros, o custo desse processo de monitoramento foi de 1 milhão e 600 mil reais. Com isso, o que nós vamos fazer é realocar esses recursos. Essas pessoas, elas que faziam vistoria todos os dias, elas vão passar a fazer análises de outros processos. Vão começar a fazer análises ambientais, licenciamento e outorga. Então, isso reduz também o tempo de espera de outros procedimentos. Gente, que tal uma feira onde você pode encontrar produtos de beleza, saber das tendências e ainda movimentar a economia local, hein? É a Feira da Beleza, vamos lá para o pavilhão de exposição no Parque da Cidade, conversar ao vivo com a Renata Gorga. Boa noite para você, Rê, mais uma vez. E conta para a gente o que tem de bom por aí. Movimentado tá, né? Pessoal atrás de promoção e novidade. Olha, Vivi, tem muita novidade por aqui. Até porque essa é a maior feira de beleza no Centro-Oeste. Boa noite a você e a quem nos acompanha. E olha só, tem muita promoção, hein? Esse daqui é um produto que a gente sabe que é importante para o cabelo. É um reconstrutor capilar de R$ 139,90 por R$ 99. Olha só que promoção maravilhosa. Vamos lá saber aqui o que é que o pessoal tá achando. Eu já vou perguntar aqui. Boa noite, tudo bem, amiguinha? O que é que você tá achando da feira? Maravilhosa. Vim adquirir os meus produtos com o pessoal da Trans, que é uma linha que eu já uso e recomendo. Como é teu nome? Lívia. Obrigada, Lívia. Então, boa feira. Você pensa que acabou, Vivi? Nada disso. Vamos lá, vamos seguir aqui. Falando ainda de cabelo, olha só o pessoal aqui, ó, cabeleireiro de primeira, mostrando o que é que é a tendência aqui nessa que é a maior feira de beleza do Centro-Oeste. É sempre bom reforçar, né? Para o pessoal entender a grandiosidade aqui desse evento que vai até amanhã, do meio-dia até as 9 horas da noite. Muita gente que gosta dessa área aqui de estética, de pós-médico, tem que vir para cá. Vamos mostrar mais coisas? Vou pedir para o Helder Peixoto aqui me acompanhar para a gente mostrar uma base. A gente sabe, né? Tem que usar base para ficar ainda mais bonita, para realçar. Pedir licença aqui só um pouquinho para a amiga, para mostrar, olha, bases a R$ 39,90. É um preço bom, mas de alta cobertura. A gente mostra aqui os produtinhos garimpados, né? O que é que é mais barato, o que é que tem desconto. Vamos seguir mais um pouquinho, olha. Também tem corte de cabelo, masculino, feminino. Sabe aquele freestyle? A gente mostrou no início do programa, né? O pessoal está fazendo ali, olha. Bonitão, super na tendência, na moda. A expectativa, Vivi, é de que essa feira aqui, ela movimente cerca de R$ 14 milhões. Então é importante, né? Depois de uma pandemia, o pessoal aí parado. Muitos comerciantes, então, estão voltando à ativa. Muita gente querendo comprar produto mais barato. Vamos ver aqui o que a gente tem de novidade? A gente falou no início, né? Que ia ter uma coisinha aí relacionada ao SBT. Olha só que legal. Esse freestyle no corte aqui. O corte bem bacana. Vamos perguntar o que ele achou? E aí, você já viu a novidade? Já viu o resultado? Bom demais. Ainda não. Na verdade, aqui o pessoal está mostrando um pouquinho daqui para ali, mas o resultado em si ainda não. Então eu estou ansioso aqui esperando. Ah, vamos ver então. Mostra aí então o espelho para ele. Enquanto isso, vamos voltar aqui para o estúdio. Quer, Vivi? Quer fazer uma pergunta, Vivi? O Rê, eu espero que ele adore, viu? Mas antes eu quero te perguntar o seguinte. Eu vi uma fila enorme ali. É o pessoal querendo cortar cabelo. O preço também do corte de cabelo está mais em conta? Está sim, Vivi. Olha só a novidade. Se você comprar aqui dois produtos, cada um a R$ 35,00 mais ou menos, ali no caso da R$ 70,00, você ganha o corte de cabelo, é de graça, com freestyle, vê que legal. Então não dá para perder essa novidade, nem olha. Ainda com fogo, gente. Não dá não para aguentar isso. Volto com você. Olha, depois você vai contar para a gente o que ele achou desse resultado aí. A gente aqui adorou, está lindo. Obrigada, viu, Rê? Olha, realmente, gente, porque a gente fica sempre ali, né? Querendo se maquiar e tal, arrumar o cabelo, tudo caro. Ali a gente aproveita, então, até as 9 horas da noite de amanhã. Vamos para o intervalo, é bem rapidinho, me espera que eu já volto. Olha, você já perdeu o seu animal de estimação? Dá um desespero só de pensar, né? Mas uma família de Águas Claras ficou aliviada quando, pelas redes sociais, descobriu o paradeiro do cachorro fujão. Agora, presta atenção na forma como ele foi encontrado. O Mike da raça Beagle desapareceu sábado à noite. Ele costuma andar com os donos num parque de Águas Claras. Mas, nesse último passeio, acabou fugindo. A gente rodou todo o parque várias vezes, de carro, de bicicleta, a pé, mas não conseguimos encontrá-lo. Na hora, os tutores já publicaram sumiço nas redes sociais. E foi também pelas redes sociais que Mike foi localizado. Foi o Edne Amorim que encontrou o cachorro na IPTG, em um trecho próximo ao parque de Águas Claras. O animal estava passeando com os donos quando fugiu. A sorte foi ter encontrado o Edne, que ficou com o animal o tempo todo até encontrar os donos. O Edne é motorista de aplicativo. Terminava uma viagem quando avistou o pet. Me deparei com ele atravessando a faixa no meio dos carros. Aí, como eu estava com o passageiro, eu optei por finalizar a corrida e retornar para poder fazer a busca. Aí foi onde eu encontrei ele, novamente na faixa central da IPTG. O Edne ficou feliz quando localizou os donos. Cara, foi emocionante. Foi emocionante. Porque, assim, eles já estavam meio que sem esperança de encontrar o cachorro tão rápido assim. E até mesmo o cachorro, na hora, ele ficou mais aliviado. Porque ele estava muito nervoso, latindo bastante. Eu com medo dele me morder, ele com medo de mim, que é um desconhecido. E aí, quando o dono chegou, ele ficou super tranquilo. Aí, que já conseguiu me deixar tocar nele e tudo mais. E o pessoal ficou super grato, foi super gratificante. Essa comunicação, ela foi essencial para que a nossa família voltasse a ficar completa. Ah, é muito legal essa rede do bem, né? Olha, amanhã a programação aqui no SBT vai ser um pouquinho diferente, viu? Não vai ter o SBT Brasília 2ª edição, porque as nossas meninas entram em campo pela Copa América Femininas de Futebol. E aí, você acompanha ao vivo, a partir das 5h45, a transmissão do jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai. Então, a gente torce junto por elas e volta a se encontrar na quarta-feira, viu? E eu encerro a edição de hoje ao vivo lá no Parque Exposições do Parque da Cidade, com aquela Feira da Beleza que a gente mostrou agora há pouco, né? Hoje até às 9h da noite, amanhã de meio-dia às 9h, com vários produtos em promoção, corte de cabelo. Enfim, eu achei que vale a pena dar aquela conferida, viu? O meu POCO já acabou, vou lá conferir também se eu consigo comprar por um preço melhor. Obrigada pela companhia, viu, gente? Até quarta-feira, uma ótima noite pra você e vamos começar bem a semana. Um beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho